Bom galera, retornando aqui, agora a gente vai atrás do próximo pecado capital, que eu não me lembro o nome, acho que é a vaidade, a luxúria Eu vim por esse caminho aqui, só porque eu fiquei com curiosidade de saber sobre o cavalo O cavalo dela, se ele morreu ou não morreu Vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Aqui foi a arena onde a gente enfrentou a fúria E aí a gente vai, só dar uma conferida aqui Bom, tá aí o cavalo, né? Ele morreu mesmo Aqui pelo visto era só arena Não tinha nada de mais não Dá uma olhada aqui atrás Agora a gente adquireu esse poder aqui Também é muito bom Eu já desci aqui e morri uma vez Não tem nada de mais Não tem nada de mais que é esperto aqui pra não morrer de graça ele é esperto essas caveirinhas elas são bem fortes tem que tomar muito cuidado pra não levar os danos porque arranca muito sangue e aí e aí e aí vamos descer aqui que eu acho que vamos chegar lá no olha aí no abismo ele pode andar no fogo eu também posso vem cá brincar comigo não vem cá pô tem um inimigo forte ali pelo jeito não sei não se a gente consegue vencer ele primeiro pegar os lucha aqui ui eu acho que eu vou enfrentar ele deixa eu usar algum item aqui pra me dar uma força não vou enfrentar ele agora não mas ele pode se preparar que eu volto agora agora eu sei que eu não aguento né galera a chance de conjurar um lucha de saúde com esta arma chance de encontrar itens que vai não é eu ia ele 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 Bom, galera, voltamos para o início aqui da jornada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui é o seguinte, como nós vamos começar a descer agora? Eles não vão estar tão difícil como da primeira vez. Porque eles não aguentam fogo. Então, esses esqueletinhos não aguentam fogo. Então, é bem fácil de matar. Não sei se eu já posso descer aqui. Não sei se eu já fiz. 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 Tchau. Eu posso ver um similário. O flamengo... Ele é bem forte. Três esquivas, galera. Tchau. Tchau. Foi. Destruçamos o bichão. Agora vamos tentar entrar. Tchau. So... Se você fosse alguma coisa, poderia ser uma cloud. Opa, aumentou o meu descanso dos Nephilim. Opa, aumentou o riso. Ai galera, essa área aqui eu não conhecia. Pelo visto já tem alguém me esperando ai fora, né? Já foi. Boa galera. Boa. 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 Aí, achei um lugar aqui, né? Vamos seguir aqui Deve abrir mais algum mapa Esse jogo tem vários caminhos alternativos Tem que ficar bem esperto com o cenário Por exemplo, pelo barulho Ele virou alguma área aqui Só vou ficar atento porque Ok O protetor da chama, eu nem conhecia O protetor da chama, eu nem conhecia 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 Eu nem conhecia